Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy eras só tu pra além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque e ensaiava um rock para as matinês Agora eu era o rei, era obedele e era também juiz E pela minha lei tu eras obrigada a ser feliz Pois tu eras a princesa que eu fiz coroar Que era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fujas não Finge que agora eu era o teu brinquedo Era o teu peão, o teu bicho preferido Dá-me a tua mão e a gente agora já nem tinha medo No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim O que é que a vida vai fazer de mim? Iago!